Para fazer um bom trabalho, com resultados positivos, é preciso cultivá-lo, cuidá-lo desde que se faça semente, para que cresça forte e gere bons frutos. O Grupo Crescimento nasceu e cresceu do sonho e do empenho, para formar os melhores futuros. Porque aqui a gente cresce e sabe fazer crescer. Nova unidade da Escola Crescimento no Calhau. Cresça e destaque-se. Matrículas abertas para 2013. Informações 2109-5000. Grupo Crescimento. Grupo Crescimento.